Oi gente, estamos aqui na fábrica de salgados da Casa Brasil Vamos fazer as nossas coxinhas Hoje estamos fazendo a coxinha de palmito E vamos receber a convidada maravilhosa Zilu Camargo Que veio aqui aprender com a gente a fazer coxinha Mas antes vocês tem que se inscrever no canal dela Que é o máximo, Coisas de Zilu Vão lá, se inscrevam, apertem o like e o sininho Pra quando tiver novidades vocês receberem E vamos lá E agora a gente vamos chamar a nossa famosa, maravilhosa Zilu Camargo Muito obrigada por estar aqui Gente, quem diria eu aqui nos Estados Unidos Aprendendo a fazer coxinha Olha, mas vocês não sabem É a melhor coxinha de Miami, eu acho que do Brasil Que eu amo de paixão E eu vou aprender a fazer coxinha de palmito Porque a coxinha de palmito Até quem é vegano pode comer Olha aí gente Convidada por essa maravilhosa Nádia Essa fábrica linda aqui da Casa Brasil Então, agora estou prontinha Luva, a minha máscara Meu avental pra não sujar o meu vestidinho Dei um jeito do cabelo aqui Porque não pode cair cabelo na comida E vou apresentar as minhas ajudantes Aliás, ajudantes da Casa Brasil Mas hoje eu peguei elas emprestadas A Magne, que está ali cortando as coisinhas Caterine Olha que nome lindo Não só o nome, né? Elas são lindas Como é que é? Faz, tem que subir aqui nessa escadinha, né? Acho que não vai dar certo não Marcelo, acho que eu vou ter que chamar a Nádia Porque esse negócio não vai dar certo Não, eu prefiro pegar as coxinhas Não vai dar nada, a Nádia acho que tem a mais expertise A massa está aqui pronta Aqui está o recheio Mas... Nádia, melhor Eu não estou com os poucos Eu já tenho experiência Então vai lá, salve ali Porque aqui a gente já fez a massa e o recheio E agora a gente tem que colocar a massa e o recheio aqui Aqui dentro, né? Aqui dentro A gente tem que primeiro sempre calibrar a máquina Porque muitas vezes Pra que a coxinha ficar no mesmo tamanho certinho A gente tem que pesar ela Primeiro a gente passa a massa Essa massa é de batata? Tem batata também Mas eu não vou te dar toda a receita Você sabe a receita Você sabe a receita Gente, eu estou aqui pra aprender E ela está fazendo segredo Não está? Ela está fazendo segredo Ela está fazendo segredo Eu vou colocar a massa primeiro E agora eu preciso da ajuda da Má Por que a ajuda da Má? Porque a Má é a expert Ela é que ajuda a massa Ah, mas você que é a expert É Normalmente as primeiras duas ou três Não saem no peso ideal Por isso a gente tem que ficar medindo A gente olha aqui que a massa vai sair Você vai querer tirar ela aqui Isso é só um teste Vou tirar ela aqui pra quem? Porque a gente está testando ela Olha Olha aqui Já está ficando formato a coxinha Já está Mas como agora ela está pequenininha Aí que a gente faz E aqui está com o recheio dentro? Já? Cheio dentro Ah, eu gosto desse tamanho Olha aqui Olha aqui a coxinha pronta Você não acredita Mas o recheio está aqui dentro Olha, eu gosto desse tamanho Depois ela passa nessa farinha aqui Ela cai aqui Passa na farinha E sai prontinha aqui Vou mostrar pra vocês Espera aí Vamos ver se ela está com o recheio Agora você corta aqui assim Vamos ver se ela está com o recheio Espera aí Essa é só a massa Olha aqui gente Olha aqui Olha aqui Isso que é uma coxinha De qual brinca essa coxinha? Vem Tomando quem? Diz que eu não sei fazer coxinha Olha aqui Minhas coxinhas Essas aqui Vão ser todas vendidas Na Casa Brasil Paz e look Olha isso Então vocês viram Aqui a máquina funcionando A gente coloca a massa O recheio E cada uma uma parte Ela passa Ela faz Ela mesmo recheia a massa Sai ali Ó Dentro da água Pra poder molhar ela Pra poder Ela vai ficar na farinha Na farinha Tá ali Eu tive que pegar Tudo isso aqui na correria Vocês viram Foi um deu Nos acuda Porque Foi minha primeira vez Fazendo coxinha Né gente? Mas vai ter várias vezes E eu espero Que vocês tenham gostado Depois eu vou mostrar pra vocês Ela frita E vou Mostrar A coxinha Como ela ficou saborosa Não sei nem mais Olha gente Tem que esperar 12 horas pra fritar Mas eu como sou muito assim Pra outro Já fritei pra ver como é que fica Ó Olha isso Olha isso Olha essa coxinha Olha que linda Então Gostaram do vídeo? É isso aí Se gostaram do vídeo Entra aqui Dê o seu like Faça o comentário E bate no sininho Pra saber do próximo vídeo Beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL